Aluguel, contas de água e de luz estão entre as despesas que mais cresceram no último ano e que impactaram o orçamento dos brasileiros. O aluguel subiu 43,9%, enquanto a luz e a água tiveram alta anual de 58,7%. Mas os principais vilões do nome sujo ainda são o cartão de crédito, que passou para 343,6% ao ano em outubro, e as compras parceladas em lojas, que podem ter taxas de até 6% ao mês. O problema é que, ao utilizar esses meios de pagamento, o consumidor acredita que vai conseguir pagar e descontrola as contas mensais. Pesquisa do Portal de Serviços Financeiros Foregon, divulgada pelo Valor Econômico, mostra que hoje 44,3% dos brasileiros estão negativados. O crescimento é de 53,4% em relação ao levantamento de 2020. A maioria tem duas dívidas, e cerca de 24% está com o nome sujo pela primeira vez. A pesquisa da Foregon ouviu 2.790 usuários. Da Rádio 2, siga Eich Maier. Apesquisa do Portal de Serviços Financeiros Foregon, divulgada pela primeira vez.